Que clima... Olha que gostoso! A praia deserta do Lasca, galera! Um dia foi de sol, o dia todo, e nós estamos aqui para registrar o Portal Leitoral Norte pra você! Que veio pra cá, foi embora, mas... 26 graus, dia ensolarado, e final da tarde agora, quase 6 horas. As nuvens tomaram conta do céu, mas tenho certeza que amanhã, se você quiser registrar, é somente se inscrever no canal. Eu tenho certeza que amanhã. Filmaremos na parte da manhã pra você conferir como é surpreendente aqui o Batuba. O clima tá gostoso e nada atrapalha de você curtir uma bela praia. Praia do Lázaro, é essa condição nesta segunda-feira, no dia 31 de julho. Top, né? Se você vem nessa época, você curte, com certeza, essa praia incrível. E lá no final, você vai ter a praia Domingas Dias, pra você curtir somente chegando ali. Dois minutinhos você já está na Domingas Dias. E aqui no lado esquerdo, você tem a Praia da Surunga, onde você pode ir até o final, ali naquela fenda, é... E curtir a Praia da Surunga. Top demais, não é? Essa é a minha dica, galera. Vem fora de época. Fora de temporada, você vai ter supermercado vazio, rodovia vazia e muito mais. Uma praia como essa, feita especialmente pra você. Vale muito a pena. Dica do Portal Litoral Norte. Venha curtir essa incrível praia do Lázaro, especialmente pra você. Um forte abraço. Deus abençoe e até o próximo conteúdo. Dica do Portal Litoral Norte. Tchau, tchau.